Felipe Marques Quem não beijou não beijou E quem beijou nunca mais viu Ela é estupidamente gostosa Ela é é toda bela e nada nossa Ela é estupidamente gostosa Ela é é toda bela e nada nossa Não desperdiço o meu tempo querendo mudar Eu sou desse jeito, gosto de quem gostar Maquinha de biquíni, tato personalizado Pelinho, loiro, maluco, preciso de mais nada É o vulcão por fora e o iceberg por dentro Sorriso meio que chega no malandro só lamento Vai cair, cai mesmo, já era onde caiu Quem não beijou não beijou E quem beijou nunca mais viu Ela é estupidamente gostosa Ela é é toda bela e nada nossa Ela é estupidamente gostosa Ela é é toda bela e nada nossa E o pior é que a danada sabe que é bonita Não sou daquelas que se compra com batata frita Bebida Se liga na cama, ela fica a acabar com a sua vida Ela é é é estupidamente gostosa Ela é é é é é toda bela e nada nossa Ela é é é estupidamente gostosa Ela é é é é é é toda bela e nada nossa Estupidamente gostosa É é toda bela e de mais ninguém, hein?